E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, hoje eu vou treinar grau de moto. Hoje eu vou aprender a empinar de moto de verdade. Você vai ver, Jack, você vai ver, você vai ver se eu não vou aprender a empinar. E galera, eu vou dizer mil, porém eu não vou aprender a empinar dizer mil hoje. Eu tô indo encontrar ali com o meu amigo Danilo Crespo e o Danilo, galera, ele comprou uma moto própria pra empinar. Isso mesmo, ele comprou uma moto própria pro grau. E ele vai me emprestar pra mim fazer uns treinos aí com essa motinha. A gente vai tentar empinar com ela, é uma moto preparada, mas pra isso eu preciso sair daqui de casa e ir encontrar com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Zemil e vamos encontrar com o Danilo. Antes, galera, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Zemil e vamos encontrar com o nosso amigo agora. Já vamo que vamo, não vai chegar lá daquele jeito. Oiê! Ah, prela! É, você viu, o Zona é chave. Esse gente não vai chegar primeiro que o Danilo. Olha o Danilo ali, eu acho que é ele, mano. Acho que não vai alcançar ele, hein, tio. Ele falou, tô chegando lá. Falei, beleza, tô saindo de casa. Não vai alcançar ele. Ó a motoca ali do grau, ali. Ó a motoca ali do grau. É ele mesmo. Eu vou na frente, eu vou chegar primeiro. Eu vou na frente, eu vou chegar primeiro. Ai, ai, ai. Sai louco, olha isso reduzido aqui, tio. Vai explodir tudo, doido. Pô, falei pra você que a gente ia podar. Rapaz do céu, o bagulho é bravo, hein, tio. Só ouvi o berro vindo. Nossa, falei, ô, Mike, não falei? Aí você brotou. Esse bagulho é bonito, hein, tio. O bagulho veio embalado, velho. Deixar a senha fazer um test drive nela pra você sentir o drama, dali. Nossa, na frente aqui o bagulho parece um... Ela tá a frente brava, né? É um cabulgãozão mesmo. O farolzão aqui, não. O farolzão dela que é massa. Aí aqui as altas. É, liga ali pra você ver. Que massa. Liga ali alto. Mano, eu nem tiro o capacete da cabeça aqui ainda. Mano, como que é empinando essa moto aí? O freio dela é bom? Não. Então, moleque, o ABS, o ranqueiro tava acendendo a luz no painel ali. Mas... Tá filé, o freio? Ô, o motor que eu tô fazendo, hein, mano. Eu não tinha visto ela pessoalmente ainda. Olha aí, rapaz. Não, tá rindo quem falou que tá zero. Tá zero pro grau. Tá zero pro grau, pro grau, bicho maria. Tem moto aí pro grau aí que nem tem banco. Moleque, essa aí tá... E ela tem até que dá pra secar e ela sai sozinha. Ai, caramba. Mano, ela vai fazer o seguinte. Vamos começar a tirar a moto aqui da carretinha. Que eu vou testar essa moto aí. Vamos ver se eu vou conseguir dar um grau com ela. Eu nunca empinei com a moto que eu posso cair sem problema. Então, dessa aqui eu posso cair que não dá nada. Agora a minha, se eu cair, mano, foi um regaço. Regaça tudo, vai dar um prejuízo do caramba. Então, é melhor a gente pegar e dar uma treinada nessa moto aqui. Ó, tiramos a moto aqui da carretinha. E agora chegou a hora de testar esse negócio. Eu não sei se eu vou mandar bem no grau. Olha o tamanho da relação da moto. Pra empinar é fácil. Você já tá dominando? Moleque, fala o quê? Umas oito vezes nós damos um treininho, né? É, umas oito vezes. Tá evoluindo cada dia mais. Dá uma chamada aí pra nós ver. Vamos ver se... Você é o dono da moto, mano. Você tem que mandar bem. Você já subiu e tá descendo. Tanto faz. Vou dar aquele caboclo. Fala um zerinho aí. Vamos ver se você consegue. Isso aí eu vou entender. Vamos ver se ele vai chamar mesmo, rapaziada. Ai, ai, ai. Que louco. Olha lá, filho. Galera, o Danilo já tá mandando bem no grau já, hein, mano? Ele mandou certinho ali, velho. Você viu? Nunca mais ele acerta um deles. Nunca mais. Mais uma. O quê? Alô, rabeta. Ah, moleque. Você já tá manjando já, tio? Tá indo mais ou menos, né? Bom, o Danilo mostrou ali as habilidades dele. Agora chegou o meu momento de testar. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos ver se eu vou conseguir empinar, levar. Vamos ver se eu consigo ralar esse negócio. Ralar aqui é um pouco difícil, mas quem sabe a gente não consegue. Olha aí, tem até uma terrinha aqui. Moleque, você vai conseguir. Você vai conseguir. Vamos tentar, vamos tentar. Oi? Eita, pega. Eita, pega. Ô, louco. Opa, me sobe de uma vez, velho. Caramba, mano. Vou fazer mais uma aqui, galera. Com o pé no chão, tá ligado? Pra não ficar ligeiro com a moto. Eita, pega. Eita, pega. Dá uma puxada aqui no primeiro, pra não ver. Você sobe. Ah, tem que subir, né? É, bem difícil, galera. Não é tão fácil, não, tá? Porque a motinha é mais fraquinha do que eu tô acostumado. Então, tipo... Então, tipo, a gente acaba não conseguindo levantar muito fácil. Mas... É a primeira vez também que a gente tá andando nessa moto. E... Por isso, não, a gente tá mandando bem, né? É, meio difícil. Eu acho que eu tenho que mandar subindo, né? Subindo é mais fácil, né? É mais grau. Descendo pra mim que não manja. Preciso comprar uma motinha dessa, né, mano? Já pensou? Preso da Minimota, rapaziada. É o preso da Minimota, isso aqui. Tem que pinar mais devagar ainda. Caramba! É difícil, mano. Mas não vai ficar bom, não vai ficar bom. Você sabe. Ó! Caramba! Vou melhorar, vou melhorar. Você vai ver. Vai, vai, vai. Ô! Ô! Ô, louco! Ô! Ô! Ô, agora foi alta, hein? Agora foi alta, hein? Vai colocar a segunda aqui, ó. O que não pode deixar acontecer, a moto parece ficar meio baixa, né? Tem que deixar a moto um pouco mais alta. Porque senão ela pega e desce. O motor não aguenta levar. Tem que deixar ela alta, né? Bem alta. Deixar o bagulho alta, então. Um, dois, três e... Olha lá, já... Aqui eu já pequei. É, bô. Vai, moleque. Não é tamanho doce. Ó! Puxar mais uma aqui, hein? Será que vai agora? Coloca o segundinho e vai. Opa! Errou! A moto tem que subir mais. A moto tem que subir bem mais. É! É! Tá indo, tá indo. Vou chamar no zerinho aqui pra ver se... O motinho é forte, hein, mano? O motinho é forte pra caramba, hein, tio? O motinho é forte, hein, mano? Vamos colocar uma segundinha aqui, ó. Olha aí, 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 aí. Ó! Tá na segundinha de novo e vai, ó. Tem que ter puxado ela de uma vez. Eu ainda não usei o freio ali. Eu tô acostumado a controlar a moto no acelerador. Vocês percebeu? Aqui pra empinar de moto grande eu quase não uso freio, mano. Freio eu uso, tipo... Só em questão de emergência mesmo. E aqui não. Aqui você tem que usar o freio pra manter a moto no grau. Se não, não dá certo. Mais uma. Embalou demais. Embalou demais. Não pode embalar. Também não pode... Também não pode embalar pouco, né? Tem que ser a velocidade certa. Vamos dar umas chamadas aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó, na segundinha. Pra ver se o negócio vai subir mesmo. Já tá subindo, vocês estão vendo. Só que falta... Falta mais moral. Falta, tipo, embalar mais... Falta embalar o bagulho, ó. Mas ainda não foi no freio, né, mano? No freio tá difícil. No freio tá super difícil. E eu acho que eu tô precisando acelerar mais, né? Tô achando que o 80.000? Que vai subir com pouca acelerada? Não vai, não. Tem que chamar mais de leve. Tem que chamar mais de leve aqui, ó. Mais de leve não, tem que chamar mais forte. Aqui, ó. Tem que chamar mesmo. Viu? Tô com o pé no freio, meus amigos. Ó, o freio. Usei o freio. Vocês viram que eu usei o freio, né? Usei o freio aqui, fi. Ai, bom. Agora vai subindo, hein? Vocês vai ver. Agora vocês vai ver. Agora o grau vai cantar. Agora o grau vai cantar. Fica vendo, fica vendo. Fica vendo, ó. Ó. Moleque, agora foi, hein? Agora foi, hein, tio? Ai, rapaziada das motos, das bikes, tudo junto. Ó o grau. Uia. Quase, hein? Tem que chamar mais forte, ó. Tem que chamar e vir no braço também, né? Mano do céu, ela veio alta agora, hein? Devia ter deixado subir mais pra tacar o pé no freio. Vamos fazer isso. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Aqui uma segunda, né? Na descida é complicada, hein? Na descida tem que deixá-la vir alto mesmo. Tem que deixar a moto subir, senão ela não vai vir. Se não deixar ela subir, não vai dar pra matar no acelerador, não. Vocês viram? Que ela embala, mas no final, tipo, acaba aqui, tipo, que não vai mais, né? Porque o motor não anda muito mais rápido. E outra, ela tá com a relação ali. Relação é aquela coroa de trás que eu mostrei no começo do vídeo. Marzona. Enquanto tá marzona, mano, a moto fica mais forte, tá ligado? Vamos só ver, vamos só ver. Ó. Tem que pegar as morais só do freio, né, mano? Do freio lá no alto mesmo. Meio difícil, mas não é? Pega. Meio difícil, mas não vai aprender. Fica vendo, ó. Vou dar uma última aqui. Vou parar um pouco ali, esse treino aqui já tá ficando longo. Aí, faltou uma terceira. Então faltou deixar a moto mais reta, né? Tem que deixar ela vir no peito. Tem que deixar ela vir no peito, rapaziada. Tem que deixar ela vir no peito. Vou mais uma. Nossa, dá vontade de parar, mas não dá, tá ligado? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Quase, moleque. Quase que daí virou pra trás ali, né? Gata a terceira. O bagulho vem no grão, igual um MT-09. Quase, hein? Eita, pica. Esse ferrão que tem aqui atrás aqui, a gente tinha que ter pegado e deixado ela lá. Né? Deixa ela lá. Tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó. Vamos olhando em primeirinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar ali um pouco. Porque a gente tá treinando aqui, já tá ficando cansado. Olha o horse. Você acha que eu fui bem? Foi, mas aquela ali, fez. Quase. Você viu que ele gata em terceiro? Quase que eu caí, mano. É, então. Aí foi por pouco. Vem por pouco, foi por pouco. Mas eu engatei o seu pé. Ela foi daqui naquele bicicleteiro lá. Pão num toco. Mas tá indo bem. É só treinar. Você entrou num toco, cara, moto? Bateu num toco. Sozinha, eu tava em pé. Ela foi sozinha assim, ó. Você tá maluco. É pra cair, filho. O que que você achou? É. Tá, tá, pá. Pra quem não não virou, né? Aí do céu. Mano, valeu aí por... Prestar, bom toco. Moleque, quando você quiser treinar... Logo, logo eu vou fazer outro treino e vou te chamar. Demorou, moleque. Tá lá. O dia que quiser... Vou te chamar porque eu vou pedir sua moto prestada. Ou então eu vou comprar um alto também pra lá pegar e te chamar no grau junto. É, demorou. Quem sabe. E bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa o like aqui embaixo e comenta o que que você achou. Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários. Que é muito importante. Esse rapaziada tá pega pra subir essa subida aqui pedalando. Vou passar toda vez andando, vou dar risada do grau. Ele tá pega pra subir esse bicicleta pedalando. Bom, eu vou indo nessa. Lembrando, se você não tem essa camiseta aqui ou a blusa, vai no meu site que tá lá no primeiro link da descrição. Garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima.